E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando aqui nossas aventuras em Parasite F1. É exatamente aqui onde paramos no último episódio e agora vamos descer para os esgotos. O que será que nos espera? Maravilha. Será que temos caminho aqui? Temos. Por que não? Ok, isso daqui vai ser meio complicado pelo jeito. Vamos continuando. Isso aqui está com cara de ser complicado, viu? Mais uma batalha. Ih, caramba. Isso complica demais. Vamos dar uma olhada aqui. Efeito de veneno. Vou dar um tiro de energia para eliminar logo ele. Ok. Agora temos que administrar bem a batalha aqui, porque senão pode dar ruim. Não tenho vida nenhuma. Opa, já saiu o efeito. E morreu. Temos mais dois de ataque ali para equipar. Agora que eu vi. Beleza, muito bom. E vamos continuando. Em algum lugar nós vamos chegar. Só não sei onde. Mas essa história aqui é muito boa, hein? Estou gostando demais. O meu medo é ficar indo para lá e não ter fim isso daqui. Ah, chegamos em algum lugar. Não dá para passar aqui. Ok, vamos voltar. Agora vamos aqui acima. Isso daqui está parecendo complicado, hein? Está parecendo o caminho do inferno. Mas acho que não vamos ter nada aqui no fim. É, não temos nada. Vamos voltar. Sempre bom ir eliminando as possibilidades. Agora eu vou descer. Aí eu vou fazendo o caminho inverso aqui. Até ver o objetivo. Muito bom. Muito bom. Show de bola. Mais um caminhozinho chato desse. Mas aqui temos um baú que já deu para ver. Defesa mais um. Beleza. Vou descer novamente. Vou descer novamente. Temos uma coisinha brilhante ali que é importante. Vamos pegar o item. Está aqui. Um tool. Um tool. Maravilha. Um tool. É, e não tem fim esse caminho. Um baúzinho. Inventário cheio. Tá, deixa eu usar alguma coisa aqui. Tem essa defesa que eu posso usar. Essa medicina também, mas essa eu não vou usar. Ou uso. Não, vou deixar para caso de emergência. Vamos ver aqui o que temos na caixa. Defesa. Então podemos usar também. Perfeito. Agora vamos por este caminho aqui. Agora eu vou subir todo este lugar aqui para ver onde é que vai nos levar. Mais uma batalha. Subindo novamente. Tenho vários itens também para prevenir aquele ataque do morcego. Que lugarzinho chato, hein? Meus amigos. Acredito que não tenha nada lá. Então nem vou arriscar. Vamos voltar aqui. E ir para a entrada. Se eu não me engano é aqui. Isso mesmo. Agora vamos por este caminho. Tomara que não tenha um caminho parecido. Mais um baú. Munição. Vai ser trabalhoso andar por aqui. Acredito que não tenha nada também. Vamos voltar. Vou fazer toda esta parte superior. Depois eu desço ali. Perfeito. Também não tem nada? Tem sim. Tem uma coisa piscando lá. Vi de relance. Bem aqui. Supertool. Caraca. Será que isso daqui traz todos os atributos? Parece ser ótimo. Bom demais para ser verdade. Perfeito. Onde que está a Eve? Caramba. É complicado de achá-la. Tem mais um itemzinho no chão ali. Se eu não me engano. Ok. Perfeito. Mais uma batalha vencida. Esses morcegos são chatos demais. Meu Deus. Ok. Não tem nada brilhante. Então vamos sair. Agora vamos por aqui. Não é que essa parte é até mais chata que a outra. Um baúzinho. Ah, jura que está cheio? Tirar essa rigidez aqui. Medicina 4. Pelo menos isso. Agora vamos averiguar toda essa lateral. Até chegar na parte de baixo. Perfeito. Ela tem que estar em algum lugar aqui. Apesar que tem aquela parte inferior que está bem suspeita. Vamos ver aqui o que eu posso tirar. Isso aqui parece bom demais para ser verdade. Vamos ver aqui. Queria dar uma olhada naquelas habilidades ali. Aumenta o PV máximo. Carga de TA mais lenta. 39 de base. É quase a mesma coisa que isso daqui. Bom. Apesar que eu posso só pegar aquela habilidade. Interessante, né? Bom, como eu estava dizendo. Se for o que eu entendi. Ele aumenta a vida e diminui o... E deixa lento ali a nossa barrinha ao carregar durante as batalhas. É, a carga fica mais lenta. Então é interessante eu pegar só esse daqui. Será que tem dois slots nessa armadura que eu estou usando? Ok. Não, eu equipei errado aqui. Vamos voltar para que eu estava. Ok. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Será que eu tenho slot? Eu acho que eu tenho slot sim. Então eu vou pegar esse PV máximo aqui. Ok. Eu acho que eu tenho slot, não é? É isso aí mesmo. Beleza. 502. 502. Perfeito. Opa, eu acho que é por aqui mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Será que tem caminho para a esquerda? Ou eu tenho que ir nesta plataforma mesmo? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não temos nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos um baúzinho. Provavelmente coisa boa. Ok. Tem alguns atributos ali interessantes. Mais um morceguinho do capeta. E já era. Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui. Será que eu consigo pegar a habilidade da tonfa? Depois eu vou dar uma olhadinha nisso. Seria interessante roubar alguns itens. Apesar que o nosso inventário está todo sem espaço e tal. Mas, às vezes, vale a pena. Eu acho que estou chegando aqui a algum lugar. Faz uma parte para descer e uma para subir. Isso é... É a plateia do Central Park. A primeira parte para descer e irmos muita gente. A primeira parte para descer e irmos simplesmente blev de ti. Bem estranho Eu tenho que tirar a gosma do reservatório Antes que ela infecte a cidade inteira Tá, temos dois caminhos Eu acredito que temos que descer aqui Engraçado Agora que eu não estou lembrado dessa parte Esses parecem ser inimigos complicados Já era Perfeito Ah, peraí, vamos fazer alguma troca aqui É isso aí Vamos pegar todos os itens de upgrade Vamos ver aqui Alcance mais um, vamos usar Até porque essa arma não tem tanto alcance Temos a rocket launcher ainda para usar Temos mais um baúzinho Eu acho que vou ter que subir mesmo Eu acho que aqui não tem mais nada Muito bem Então vamos seguindo lá na parte de cima Ué Ah sim Ok Ok Temos que ter alguma opção aqui Vamos ver aqui se tem algum comando Opa, apareceu ali Acabei pulando a leitura O gerador principal está desligado Acho que nós temos que ligar, né Provavelmente Bomba 1? Vamos lá, bomba 1 Dá mais energia o suficiente Então, talvez a bomba 2 Agora sim Bom galera, vai ser o seguinte Vou deixar para continuar o resto No próximo episódio Conto com seu apoio Deixando um joinha Compartilhando o vídeo Isso ajuda e ajuda muito o canal Nos encontramos lá Um forte abraço Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto